Fala meninos que fala na IT, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, dessa vez com o tão aguardado trailer, mano, trailer de Paul Playtime 3. Ainda a gente continuar, calma, 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 meu Deus, tá tudo aqui, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, pegaram as minhas pequenas pelúcias e bora, velho, e bora, mano, ansioso total, cara, ansioso total pra isso, velho. Falta praticamente 3 minutos pra sair o trailer oficial do capítulo 3 de Paul Playtime, onde vai ser revelado tudo, mano. Então, se é novo no canal, goste de Paul Playtime, FNAF, jogos de treino geral e muito mais, se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui a meio-dia, mesmo se o YouTube não se ficava, se ele buga, entra aí que todo dia tem vídeo, ok? Dois minutinhos, mens, dois minutinhos, praticamente eu vou ter passado esse vídeo pra frente, né? Vai estar já correndo aí as contagens regressivas. Cinco, quatro, três, dois, one! Let's go, trailer! Oh. Play carry. Caramba, velho. O que que tá acontecendo, mano? Que isso? Arrancaram a cabeça do Hug! Um quadro de uma criança. Um desenho. Que é o desenho que vazou ontem, inclusive. Ok. Oh, passou uma sombra ali, velho. Mano do céu, tá muito mais terrorizante. Que é isso? É o experimento mil e seis, mens! Que é isso? Que é isso, velho? Que é isso, velho? Está na hora de dormir. É em 2023. Esse ano que lança, mano! Ai, meu Deus! Que que foi isso? Que que foi isso, mano? Mob Entertainment. Acabou? Acabou, mentira. Volta, 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 volta! Não! Calma! Calma, 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 velho. Calma, acabou a estreia, mas a gente entra aqui no canal da Mob Games. E assiste de novo, calma. Calma, a gente vai assistir de novo, velho. Meu Deus, velho, que que foi tudo isso, mano? A Mami está aqui no meu pescoço e ela ficou mais assustada que eu, acho que mais assustada que eu, velho. Que parada foi essa, mano? Não, a gente vai assistir de novo, obviamente. Vamos assistir de novo, calma. Começa com uma parada ali pegando fogo, ok. Como se estivesse incinerando alguma coisa no play carry. Demostra os arroins ali no chão. O Huggy Wuggy. Totalmente sem cabeça. Um quadro de uma criança. Com arroins na parede. Um bicho papão, praticamente, falando que é pras crianças irem dormir. E o telefonezinho, mano. Caramba, velho. Mano, olha isso, velho. Olha isso, mano. Caramba, velho. Essa parte eu fiquei tenso, mano. Porque praticamente ele sai do escuridão, tá ligado? Soltando fumaça. Olha isso, velho do céu. Capítulo 3. É hora de dormir. Que loucura. Que loucura tudo isso. Eu vou deixar minha mami aqui, porque eu acho que só ela pode me proteger nessas horas, velho. Vamos lá. Vamos voltar aqui o trailer agora. A gente vai abrir aqui o Google Tradutor. Ok. Vou deixar o Google Tradutor aqui do lado. E a gente vai ver o trailer traduzindo as paradas, velho. Bora. Praticamente o trailer começa. Com as paradas sendo incineradas. Como se os brinquedos ou restos de brinquedos fossem incinerados, praticamente. Por que eu estou falando isso? Porque depois que a Mami morre, o Bunzo morre, todos os personagens morrem. Praticamente eles foram levados pro Play Carry. E depois disso, eles foram incinerados ou restos mortais deles que sobraram. A porta do Play Carry. E tudo isso está acontecendo dentro do Play Carry. Como se estivesse pegando fogo, tá ligado? Aqui é um quarto. Eu acho que pode ser um quarto de algum dos pais. Ou está dentro de uma casa. Alguma coisa assim. Porque se você for reparar, isso aqui não parece uma parada de fábrica. Ou até da Play Time mesmo. Parece que é tipo um quarto, uma casa de alguém. E esse quarto mostra que tem os arranhões no chão. Como se alguém tivesse sido puxado pra cá e com as unhas foi arranhando o chão. Mano, é muito bizarro. Mano, isso daqui é mais bizarro ainda. Tem pelúcias aqui também. Os arranhões continuando no chão. Um Hugwug sem cabeça. Outras pelúcias aqui sem cabeça. Então esse personagem, mano. Que com certeza é a criatura garra. É o Experimento 1006. Ele arranca a cabeça dos personagens, mano. Olha isso, velho. Um quadro de uma criança. Dando a representativa que possa ser essa criança aqui. O personagem que está dentro da criatura garra. Por que eu estou falando isso? Porque praticamente a criatura garra passa as garras aqui. Não passa em cima do quadro e continua passando as garras desse lado. Como se a criança não... Se ele não quisesse machucar a criança ou alguma coisa assim do tipo. Aparece essa foto aqui. Que é tipo um desenho desenhado por uma das crianças. Mostrando escrito. Time for bed. É hora de dormir. Três criancinhas aqui. Está à noite. Tem alguém montado em cima dele. Como se um humano fizesse parte do seu corpo. Isso é muito, muito bizarro. Como se o humano tivesse parte do corpo dele. Ou alguma coisa assim. E dá para perceber que tem alguma parte de outros personagens aqui também. Como você está vendo aqui que parece uma parte da... Eu acho que parece a Mommy Long Legs daqui. Se você for reparar. Parece muito a Mommy Long Legs. Os bracinhos esticados. Com o cabelinho na parte de trás. Aqui é o cabelinho dela. Está vendo? Lembra muito o cabelinho dela. E tem um peixe aqui também. Não sei. Que da hora, velho. O telefonezinho que está dentro do... Do outro Pop Playtime. Project Playtime. Mais fotos escritas. Vamos ver. De... Original saved me... Ah... Uhum. Vamos ver o que está escrito aqui. Vamos ver o que está escrito aqui agora. O original me salvou e me alegrou nele. O original me salvou e me alegrou nele. Quem é o original? E por que ele não rasga a foto das crianças, velho? Essa é a pergunta. Por que a única coisa que ele não rasga é a foto das crianças? E está escrito aqui. Eu vivo para servir nosso anjo da salvação. E várias fotinhas, mano. Ok? Várias fotinhas aqui. Fotinhas aqui. Praticamente uma criança amarrando alguma coisa que parece um cachorro. Uma criança chorando. Meu novo amigo. E o bicho é gigante. Porque se você for reparar, que esse daqui é uma criança... Esse daqui é o Bunzo. E o bicho é gigantesco, velho. Olha, e ele continua... Oh, mano. É sangue pingando, velho. Mano, essa parte eu acho que foi a mais aterrorizante de todas, velho. A cabeça do Hug. Numa estaca. Mano, essa parte, velho. Deixou bem claro que o Hug não vai voltar nunca mais, mano. Porque é um Hug grande. É um Hug grande numa estaca, velho. Praticamente o bicho que pegou a cabeça dele e lascou numa estaca, mano. Ele está sangrando, ó. E aqui mostra o verdadeiro monstro, o monstro em si. E o que a gente acabou lendo ali que está escrito, eu vivo para servir nosso anjo da salvação. Ele quer dizer que ele vive para servir esse anjo da salvação. Esse é o personagem oficial. Esse é a criatura garra. E talvez a gente veja alguma coisa da criatura garra no próximo capítulo também. Se você for reparar, tem players aqui. Esse daqui é um player. Esse daqui é um guard pack. Esse daqui é o Bunzo. Quase certeza que esse daqui é o Bunzo. Temos partes do Hug Wug aqui. Temos partes da Mami. Temos partes da Cat B, do Candy Cat. Temos várias partes de personagens diferentes, tá ligado? Então, com certeza, vários personagens que morreram já foram colocados dentro dele e ele está ficando cada vez maior. E essa nova criatura, ele fala, ele escreve na parede. Eu vivo para servir nosso anjo da salvação. Então eles veem a criatura 1006, a criatura garra, como um anjo da salvação para todos os brinquedos, tá ligado? E aqui muita coisa, velho. Muita coisa escrita, mano. E é a mesma fala. É a mesma fala da Pop, né? Está na hora dos brinquedos, né? A hora da alegria dos brinquedos. E quando ele termina de passar a garra na parede, mostra essa parte. Olha, ele solta fumaça, que eu acho que é o gás tóxico. E ele aparece. E essa é a aparência do novo vilão de Pop Playtime capítulo 3. Mano, que bizarro, velho. Que bizarro, mano. Então, pessoal, esse é o novo trailer 2 do capítulo 3 de Pop Playtime. Estou bem ansioso para tudo isso. Espero que lancem logo mais teaser, mais coisas, mais informações para a gente. E é isso. Comenta o que acharam desse trailer. O que vocês acharam do fim do Hug? Porque eu fiquei muito triste, meu Hug. Está até aqui do ladinho. Tadinho, velho. Não era para ele ter morrido, velho. Agora a gente sabemos que foi o fim dele para sempre. Então é isso. Comenta o que acharam do trailer. Comenta o que acharam do vídeo. Se é novo no canal, inscreve. Ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e foi.